Os alunos necessitam de ganhar competências sociais, de olhar para as tecnologias como ferramenta de trabalho. Este programa e outros idênticos, os alunos põem as mãos na massa. O maior desafio que os docentes enfrentaram durante a pandemia foi efetivamente adquirirem os conhecimentos necessários para dar aulas através do online. O projeto digital da Vodafone foi fundamental para o nosso agrupamento. Ele veio trazer de forma regular a possibilidade de trabalhar em diferentes assuntos usando a tecnologia. Agora, o grande desafio das escolas é manter esse pico de aprendizagem. Nós estamos a caminhar para um ensino híbrido. Não me interessa se o aluno está em casa, está na biblioteca, interessa-nos que ele tenha um computador, uma ligação à internet e, a partir daí, tem acesso à escola. O projeto digital da Fundação Vodafone vai impulsionar a possibilidade de terem acesso a materiais que, de outro modo, a escola não teria possibilidade de oferecer. É muito, muito interessante este projeto, considerá-lo muito importante no nosso agrupamento e abraçámo-lo com todas as nossas forças.